Ele é meu! Ele é... Que isso? Que isso que foi o Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente, referente ao novo personagem do capítulo 4 de Pop Playtime. Finalmente foi revelado, de acordo com o Buggy Wuggy, um personagem que parece um pássaro, velho. Então hoje a gente vai reagir a esse vídeo, vamos ver como seria esse novo personagem. E mano, eu não duvido, velho, porque mano, esses caras que fazem fan-made, eles sempre acertam, velho. Acertaram como seria o catnap! O Mocha sabia como seria o catnap, ele fez lá o catnap na versão dele e no final foi praticamente igual o catnap. Então é muito bom a gente reagir a essas fan-made e ver de uma vez por todas o que terá de novo no próximo capítulo. Praticamente a gente vai ver o Kiki Chicken aparecendo em Pop Playtime 4. Sim, o Kiki Chicken versão Big Border, velho. Bora lá, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não ticava o seu pixel e buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? A meio-dia, entra aí todo dia! Vamos lá, mens, bora dar um play, praticamente um vídeo de 5 minutos, mostrando o nosso querido Mr. Deloitte e nosso querido novo personagem que vai ser o Kiki Chicken, novo vilão de Pop Playtime 4. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos! Caramba, velho! Olha isso, velho, o experimento 1006, mano, olha o protótipo 1006 aparecendo e pegando do nada, velho, a Pig Pig, mano. Então é isso que ele faz, mano, praticamente quando ele percebe que algum personagem acaba morrendo, ele acaba aparecendo e levando o corpo embora pra fazer parte do seu corpo final, velho. Pra quem não sabe, o experimento 1006 com os brinquedos de dentro da fábrica, eles têm alguma ligação, não sei se é uma ligação mental, se é uma ligação de sentimentos, não sei, só sei que eles têm uma ligação que sempre que acontece alguma coisa, ele acaba sabendo onde está o personagem, onde o personagem morreu e tudo mais. Então, por isso que quando ela morreu aqui, simplesmente ele apareceu e levou ela embora, mano. Olha isso. Caramba, velho. Poxa alavancosa. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é aquela parada roxa lá embaixo? Sério, eu não desceria, velho. Eu não desceria, mano. Praticamente, ele acabou de aparecer e levar embora, mano. A Pig. Será que a gente vai ter que ir lá, mano? Ok. Tá, ele falou que a gente tem que fazer algum tipo de conexão, velho. Beleza, vamos descer e para ver o que tem aí embaixo, para ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Cara, por que não está traduzindo o que eles estão falando, velho, para vocês lerem? Não está traduzindo, velho. Era para traduzir para a gente ler. Mas tudo bem. Mas eu só quero encontrar o novo personagem do capítulo 4, velho. O que é isso? O que é isso, velho? Mano. Mano, o Bugbot, mano. Depois de três capítulos esperando o Bugbot, finalmente ele apareceu em Pop Playtime capítulo 4. Finalmente, velho. Para quem não sabe, o Bugbot é um robozinho verdinho que ele foi criado para ser usado dentro da fábrica para carregar caixas e tudo mais. E até agora não apareceu a versão Big Border dele, praticamente não apareceu em nenhum lugar. E muita gente está teorizando que talvez ele apareça no capítulo 4, porque talvez o Sr. Ludwigs, nosso querido criador de Pop Playtime, o criador da fábrica de Pop Playtime em si, é praticamente ele. Porque ele passou todas as suas memórias para dentro desse robozinho. Agora, se é verdade, não sei. São só apenas teorias, velho. Olha aqui, mano, como que ele está, velho. Que da hora, mano. Que da hora, velho. É o Sir Pups que apareceu aqui na porta? Mano, tem um Sir Pups aqui na porta, velho. Se liga. Outro também que não apareceu, mano. Ok. Outro também que não apareceu foi a Daisy, né, mano? Que ninguém sabe onde que ela está. Inclusive, a Daisy não tem, tipo, nem boneco morto dentro da fábrica, tá ligado? Talvez por ser um dos primeiros bonecos que foram excluídos, talvez. Pode ter sido por isso. Olha lá, a gente vai ligar a energia, como ele falou para a gente ligar. Ligar a energia do nosso querido Bug Boot. Olha lá, mano. Nossa senhora, a gente vai ligar o Bug Boot, velho. Mano, só espero que o Bug Boot não seja um personagem do mal, cara. Porque todo personagem nesse jogo é do mal. Só espero que ele não seja um personagem que vai matar a gente. Ó, pegamos alguma coisa de energia aqui. Ok. Ah, a gente vai ligar a energia dele. A gente vai ligar... Ah lá, ligou. Ai, Bug Boot! Que bonitinho, velho! Mano, ele podia aparecer muito em Pop Play Time 4, velho. Agora tá aparecendo as legendas, vamos ver. Vamos ver o que ele fala, velho. Porque agora tá aparecendo as legendas. Por que não tava aparecendo antes, eu não sei. Ligou, ok. Acordou. Oi, sou o Bug Boot, um oficial de segurança nesse equipamento quintal. Você está procurando novos equipamentos? Funcionários novatos? Não tem acesso a equipamentos suplementais de brinquedos. De brincadeira, né? Mas se você tiver uma das chaves dessas criaturas, você pode obter acesso. Que da hora, mano. Ele praticamente, ele tá falando aqui que ele é responsável pela segurança da fábrica. Por isso que tem tantos fios ligados nele. Inclusive a gente vê isso em Pop Play Time Forever, que lançou pro Roblox. Que praticamente, pro personagem, ele está ligado a tudo que está acontecendo. Mano, simplesmente, o que tem que fazer? Tem que simplesmente estar ligado em vários fios para ter acesso à segurança da fábrica. Porque se você não tiver nenhum tipo de acesso à segurança da fábrica, velho, já era, velho. Praticamente, já era. Você não tem nenhum tipo de acesso para nada. E é isso que ele tá falando. Ele é responsável pelo acesso à segurança da fábrica, porque ele está ligado à fábrica. Isso é muito da hora, mano. Lá você encontra um estilingue experimental. Pratique um pouco sua mira. Caramba, é praticamente ele tá passando a localização de um equipamento diferente pra gente usar, tá ligado? Caramba, velho. Chegamos em algum lugar aqui. Obrigado por consertar o bug bot. Você gosta do meu velho amigo. Você gostou do meu velho amigo? Com certeza, senhora. Se ele aparecesse em Pop Play Time 4, eu ia amar, velho. Play Time 4. Sling Shot Hand. Ah, praticamente é um Grab Pack que a mãozinha fica assim e você puxa e atira com o Grab Pack, mano. Olha que loucura, velho. Que da hora. Será que a gente coloca, tipo, alguma coisa forte pra atirar nos bichos, velho? Olha isso. Mano, será que a gente coloca, tipo, uma bolita de ferro, velho? Mano, se colocar uma bolita de ferro, vai ser louco. Vamos lá, senhor. Que isso, velho? Mano, sério. Eu tava esperando... Não, não, sem zoeira. Eu tava esperando que ele pegasse esse estilingue, colocasse uma bola de ferro e quando ele puxasse o máximo do estilingue e soltasse, explodia a placa no meio, mano. Mas não, é bolinha de tinta. Ok, né? Pra quem tiver precisado de um Grab Pack com bolinha de tinta, não sei, mas tudo bem. Ok. Algo errado aconteceu. Todas as câmeras de segurança de onde você está foram desligadas. Você precisa encontrar urgente um lugar isolado. Apaga as luzes e se esconda. Não se mexa. Aí ela falou, as luzes... Ow. Que isso, velho? Que isso? Esse é o Kiki Chicken, mano? Que isso, velho? Volta, 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 volta. Aqui praticamente ela fala que as luzes apagaram. As luzes vão apagar. Então a gente tem que procurar um lugar mais rápido possível pra se esconder. E de repente aparece o Kiki Chicken. Vou até tirar a legenda aqui pra dar pra ver melhor. Não se mexa. Ela falou, fica em um lugar isolado. As luzes vão se apagar. Não se mexa. Mano. Mano, olha o tamanho desse bicho, velho. Olha o tamanho desse bicho. Parece a galinha do Vila Sésimo? Parece a galinha do Vila Sésimo. É igualzinho. Não, vou ter que mostrar pra vocês, cara. Pera, pera. Vila Sésimo. Olha lá, já até apareceu aqui. Não, vou ter que mostrar, velho. Mano, olha isso daqui, velho. Galinha do Vila Sésimo. Galinha do trailer. Mano, é a mesma galinha, velho. Mano, é a mesma galinha, velho. Eles colocaram a galinha do Vila Sésimo na parada. O Kiki Chicken é uma galinha da Vila Sésimo. Dá pra assistir de novo. Olha, mano, mas ele é grande, velho. Dá medo. Se uma parada dessa aparecer me perseguindo ou fazendo alguma coisa assim, eu já estaria todo me cagando já, mano. Porque é o tamanho desse bicho. O bicho é gigantesco, velho. Ele é muito maior do que o Catnap. O Catnap, ele tem aquela versão dele que ele fica andando nas quatro patas e tudo mais. Ele é grande. É grande. Quando ele fica de pé, é maior ainda. Mas olha o tamanho do Kiki Chicken versão Big Border, mano. É totalmente gigantesco, velho. Ok. Vimos o Bugbot. Vimos nosso querido Kiki Chicken. E agora a gente vai ver o Mr. Delight. Com a Delight em si, né? Ok. Estamos em uma escola. Olá? Olá, Delight! Mr. Delight! Olá! Olá! Uou! Eu te encontrei. O que? Ele é meu! Ele é... O que é isso? Mano, ele quebrou o pescoço do Kraft Korn. Ele quebrou o pescoço do Kraft Korn. Volta. Volta. Não, vai ter que voltar, velho. Praticamente ele gritou. Ele é meu! Porque ele está com fome. Como, obviamente, todos os personagens estão com fome na série de Paul Playtime 3. Porque, simplesmente, todos os personagens humanos, pessoas mortas, brinquedos mortos e tudo mais, foi jogado no abismo para o protótipo comer, para ele não passar fome. Já que ele é o deus, ele não pode passar fome, né? Então, simplesmente, todos os personagens estão com fome. Quando eles viram o player, eles querem, de qualquer forma, devorar o player e matar o player. Mas, começa aqui a grande treta do Kraft Korn. Olha isso, mano. Mano, olha isso, velho. Ele vai com tudo para dar uma chifrada no Kraft Korn. Só que não dá muito certo, velho. O Kraft Korn é o personagem mais forte que tem dos Mally Crysters. Então, praticamente, não tem como vencê-lo. E quando, praticamente, o Kraft Korn vai tentar dar a cabeçada dele com o chifroso ali do arco-íris, mano, Simplesmente, o Katnap segura a cabeça dele, joga ele na parede e... Kraft! Quebra o pescoço dele, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Olha, mano, ele pega e... Só... Só torce, mano, a cabeça dele, velho. Só dá o torcidão. Meu Deus do céu, coloca, coloca. Isso! Puxa. Nice. Mano, vai dar merda. Obviamente vai dar merda. Mano, não seria tão fácil assim, velho. Não seria tão fácil assim, velho. Não seria tão fácil assim, mano, de fugir dele, velho. Obviamente, se ele quisesse dar uma pesada na porta aqui, uma cabeçada ou uma mordida, ele conseguiria estourar a porta. Mas ele preferiu que não. Talvez por ele ter extinto de caça? Talvez. Porque ele quer que a presa esteja com medo. Pode ser? Pode ser. Vamos ver outro aqui. Esse daqui eu não tinha visto ainda. Vamos ver esse daqui. Listerine tem cinco vezes mais poder de limpeza do que apenas escovação incidental. Ok. Esse a gente não viu ainda. A mãozinha de balançando, que da hora. Muito bom. Very good. Oh. Ah, é o Dog Day com pernitas! É o Dog Day com pernitas! É o Dog Day com pernitas! Oh! Caramba, caramba, consegui fugir. Mano, a impressão minha, ele esmagoou a perna do Dog Day, velho. Que da hora, mano. Falta isso pra gente ver. Bora ver isso. Fugimos, ok. De quem que a gente tá fugindo, mano? Da Delight? É. Você acha que você é inteligente? Desculpa por desfazer. Oh. Ei! Eu sei que você já passou muito. Como é que eu vou fazer isso? Ela obedece. Eu tenho que pedir para você ir. Ela não vai fazer nada de ruim. Por favor, vá. A frente é a playhouse. Você vai encontrar suas respostas lá. Deixe-nos alone. Que da hora. Veio Live of the Light ir embora. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Muito bom. De tudo que a gente viu aqui, o mais da hora foi o Craftcorn lutando contra o Catnap. Isso daqui foi a parada mais louca que a gente viu. E é isso. Comenta o que acharam desses novos trailers de Pop Playtime, essas novas histórias que talvez aconteçam em Pop Playtime 4. Tô bem ansioso pro Pop Playtime 4. Inclusive, eu acho que eles já começaram a criação do game, dos trailers e tudo mais. Então, em breve, com certeza possa sair esse ano, velho. Já que praticamente eles falaram que oficialmente, pra todo mundo ver, que simplesmente o jogo de Pop Playtime 3 foi feito em 7, 8, 9 meses, alguma coisa assim. Então, provavelmente, esse ano ainda, ou começo do ano que vem, sai a Pop Playtime 4. Eles prometeram não devorar mais, porque demorou 2 anos pra lançar a Pop Playtime 3. E agora, Pop Playtime 4 vai ser muito mais rápido. Então, pessoal, essas são as cenas secretas. Muito obrigado por tudo. Se é novo no canal, eu gosto de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Tornos em geral, Skip Tollet e outros. Se inscreve, ativa o Sinem, que eu posso ver os seus dias, que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não é notificado, se você não é buga, entra que todo dia tem vídeo, meio-dia. Muito obrigado por tudo. Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui do lado. Inclusive, tá tendo um sorteio dessa camiseta aqui, lenda do Catnap, exclusiva do canal, com o meu bonequinho. Então, corre lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui do lado. Pega da sua avó, da sua mãe, do seu pai, segue lá, participa desse sorteio, que tá totalmente incrível. E se você tem desenho também, me manda lá. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi.